Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, são 4 horas e 29 minutos. Nesta madrugada, não posso deixar de registrar a todos que nos assistem, a todo o povo brasileiro, o nosso enorme esforço para abenizar a vossa excelência na presidenta dos trabalhos, o ilustre relator Jovair Arantes, e dizer a toda a nação brasileira que nós estamos aqui numa longa marcha, numa longa caminhada, lutando por um Brasil mais ético, mais moral, sem corrupção, com um presidente da república que tenha condições efetivas de gerir, de gerenciar o nosso país. Algo que a presidente Dilma Rousseff demonstrou não possuir, não ter capacidade, nem mesmo de se comunicar com a nação brasileira. Por essa razão é que eu aqui faço questão de registrar, nessa madrugada, o meu voto favorável ao impeachment. Algo que faço com enorme satisfação, certo de que estou cumprindo com o meu dever de parlamentar representante do povo de Minas Gerais. Sim ao impeachment. Jutaí. Senhor presidente, não há...